Fala aí, marombada, suavidade, se não é inscrito aqui no canal, já me dá aquela força, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like. O vídeo de hoje é um pouco diferente, não traz notícia, mas traz um levantamento dos 10 fisiculturistas mais estéticos de todos os tempos. Lembrando que isso daí é na minha opinião, hein galera? Vamos iniciar o vídeo sobre o que o dicionário nos diz sobre estética. E seguindo o dicionário Dício, estética é beleza, aparência, harmoniosa em suas formas. Plástica, o aspecto físico de alguém. Os fisiculturistas estéticos normalmente não são os maiores que podemos encontrar. A estética no fisiculturismo normalmente é avaliada pelo V-Taper, cintura fina, condicionamento e belas poses. Dito tudo isso, bora dar uma olhada em alguns nomes que se destacaram quando o quesito é estética. Em primeiro lugar, temos Fabrizis, o rei da estética. Zoeiras à parte, galera. Iniciando na Golden Era, podemos falar de Arnold Schwarzenegger. O austríaco Arnold, sem sombra de dúvidas, é o fisiculturista mais famoso em todo o mundo. Ele, que além de fisiculturista, era ator e ainda encarou a vida política como governador da Califórnia. Arnold venceu Mr. Olympia em sete ocasiões, 1970 a 1975 e 1980. Outro que não pode faltar na lista é Samir do Líbano, o cara que ama Ramondino e também conhecido como o Leão do Líbano. Ele venceu Olympia em 1983. O físico de Samir era extremamente estético, ombros largos, ótima condição, linha abdominal invejável, sem contar que foi um dos grandes posadores de todos os tempos. Sérgio Nubré era outro cara impressionante quando se falava de estética. O cara era conhecido como Pantera Negra e tinha abdômen, peitos e ombros insanos. Conhecido como um dos shapes mais estéticos de todos os tempos. Nubré tem um recorde, onde venceu seis títulos mundiais em quatro federações diferentes. Frank Zayne. Ele tinha como profissão professor de matemática. O cara era americano e ainda foi vencedor do Olimpo em três ocasiões, 1977, 78 e 79. Zayne tinha proporções de simetria beirando a perfeição e com certeza foi inspiração para muitos atletas seguirem na sua linha. Francisco Benfato. Personal trainer, treinava em busca de simetria e condicionamento perfeito, ao invés de apenas tamanho. E é considerado por muitos um dos físicos mais estéticos de todos os tempos. Muito simétrico e condicionado, Francis Benfato competiu nas décadas de 80, 90 e 2000. Ramondino. Nosso brasileiríssimo Ramon não podia ficar de fora dessa lista. Ramondino é particularmente um dos shapes mais impressionantes que eu já pude ver. Músculos extremamente desarredondados, linha muito bonita, cintura fina. Ramondino vem como um foguete ganhando colocações e evidência ano após ano, onde na sua primeira aparição no Olimpia pegou um top 5 e a segunda, ano passado, top 2, ficando apenas atrás de Chris Bumstead. C-Bum é outro que é considerado o grande nome da estética nos tempos atuais. Ele que já coleciona títulos do Mr. Olimpia dos últimos 4 shows, 2019, 2020, 2021 e 2022. C-Bum tem uma doença incurável, a doença de Berger, mas mesmo assim o cara mostra sempre um condicionamento excepcional, linha absurda e poses que valorizam seus pontos fortes. Lee Hunney é o maior vencedor do Olimpia, ao lado de Rony Coleman com 8 títulos, onde ele comandou os anos de 1984 a 1991. Lee Hunney é considerado por muitos o último bodybuilder da categoria Open a ter uma linha de fato estética, onde em 1992, Dorian Yates venceu o Mr. Olimpia e mudou de vez tudo no mundo do fisiculturismo Open, onde os Mad Monsters chegaram com tudo. Bob Paris Bob Paris tinha um físico estético e posava como poucos, competindo nos anos 80 e 90. Em 2006, Bob recebeu o título da revista Flex Magazine como o atleta mais estético da história do fisiculturismo. Bob também é conhecido por ser o primeiro atleta profissional em atividade a expor abertamente sua sexualidade como homossexual na mídia. Fechando a lista, Flex Wheeler, nada mais nada menos que conhecido como o sultão da simetria. Flex, apesar de ser impressionante, simétrico e condicionado, o cara nunca foi um campeão do Mr. Olimpia. Olimpia. Ele que sempre trabalhou na proporção ao invés do tamanho e teve como punição nunca ter vencido um Olimpia. Ele que iniciou no Pro nos anos de 1993, onde o Mad Monsters já reinavam na categoria Open. Sua melhor colocação no Olimpia foram nos anos de 1993 e 1999, pegando um top 2. Muitos outros nomes poderiam estar na lista, como Lila Brada, Rob Robson, Dexter Jackson, mas deixo eles para uma segunda parte. Mas e você, faria alguma troca nessa lista? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Você aí gostou desse lance aí de lista? Quer alguma outra lista por aqui? Comenta aí também que eu mando ver. E se você chegou até aqui, me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo, porque aqui você fica por dentro de tudo que anda rolando no mundo da Maromba. Um grande abraço, Maromba!